Caras, a inteligência artificial está evoluindo muito rápido. Como eu sou entusiasta, eu gosto sempre de estar antenado, sempre de estar estudando novidades. Aqui é um trecho que eu gravei com a minha voz. Somos fartos de alegria, somos a essência do São João. E aqui foram algumas IAs que eu experimentei modificando a minha voz. Somos fartos de alegria, somos a essência do São João. Somos fartos de alegria, somos a essência do São João. Somos fartos de alegria, somos a essência... Tem várias opções de vozes que eu gravei, mas eu escolhi uma mulher para interpretar com inteligência artificial. E, claro, o interessante, deixa eu ver aqui, é no final como que fica o trabalho já finalizado. Aí falou... Se liga só. Somos fartos de alegria, somos a essência do São João.